E agora, Libertadores, Fluminense, milionário José Rico. É, que o milionário ficou um pouquinho mais pobre ontem, né? Não vai ficar mais rico. Não, ficou só milionário. Ficou só milionário mesmo, né, gente? Porque ontem rolou liberta aqui na tela da SBT. O Fluminense venceu o milionário também no Jogo da Volta e tá na próxima fase. No São Januário, o Fluminense chegou à décima vitória seguida ontem. Mas não foi moleza, não. O time colombiano se aproveitou dos erros e criou boas chances. A equipe do Abelão só conseguiu marcar na segunda etapa. William Bigode pegou a sobra na área e abriu. A jogada bonita com o Luiz Henrique, o Calegari, o Cano, a sobra de bola, o William pro fundo na rede. Arias fechou a conta aproveitando um belo passe do Iago e batendo na saída do goleirão. Aí ele olha pra sua torcida e diz, a felicidade, mora aqui. John Arias faz o segundo gol do Fluminense. Na próxima fase, o Fluminense pega a Olímpia ou o Atlético Nacional. Ixi, vai ficar ali só. Você acha que para ali? Ah, para ali, né, cara? É, provavelmente a Olímpia passe, né? Vencer 3x1 o jogo de ida. Não passa pela Olímpia, então. Não passa, não passa, fica ali. Tá bom. Ficaremos aqui secando. Pegar esse chá de boldo, dá esse boldo pro Abelão aí. Dá esse boldinho pro Abelão, né? Tá ali, ele gosta de um vinhozinho, com certeza, né? O fígado dele vai agradecer. Vai, vai. Um cházinho de boldo nunca é ruim. Tá ali.